Luva de Pedreiro irritado Foi durante uma live, ontem no domingo, que Irã Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, deixou seus seguidores preocupados Ao invés do bom humor, ele fez um desabafo e anunciou que não gravará vídeo nos próximos dias Especulações de que o desabafo era insatisfação com seu empresário, Alain Jesus Veja agora os momentos e o desabafo da live do Luva de Pedreiro Tô puto, tô puto galera, oi Porra Você é louco, nunca fiz live aqui, mas agora eu tô puto pra caralho Tá ligado? Tô saco cheio, parceiro, tô saco cheio já dessa porra Tá ligado? Porra Fica gastando com a cara, porra Tá ligado? Porra Porra, quem conquistei essa porra foi sozinho aí, deu, tá ligado? Oxi Não, parceiro, eu tô por o certo, parceiro, eu tô por o certo, tá ligado? Porra, estourar nessa porra aí, mano, falar a verdade Tá ligado? Tô puto pra caralho Falar a verdade, mano Porra, minha família é meus fãs, tá ligado? Meu seguidor quer minha família aí, parceiro Só, tá ligado? E o resto é o resto, parceiro Tá ligado? Pode gravar essa porra, essa tela aí Porra Meus seguidores quer minha família, tá ligado? Minha família e Deus O resto, foda-se, mano Não é não? Tô certo, eu tô errado, minha tropa Porra, os caras ficam tirando onda com a cara do cara A gente foi sozinho, Deus, essa parada, mano E meus fãs aí, graças a Deus Porra, os caras vêm montar em cima do cara Pensam que o cara é mané, parceiro Tenho fé em Deus Meus seguidores aí, que eu amo todos aí E receba, graças a Deus, pai Eu tô por meus seguidores Que meus seguidores falam aí Comigo aí, tá ligado? Eu não bebo não, parceiro Eu tô santo, tá ligado? Porra, mas por que eu desabafar, mano Nessa porra Eu tô saco cheio já Quem manda adeus é meus seguidores, parceiro Tá ligado? Meus seguidores aí Que eu boto muita fé aí Deus aí, Jesus Cristo O resto é o resto Um abração pra vocês aí Esses dias aí eu não posto vídeo, não Esses dias aí eu fico uns tempos aí Tá ligado? Sem postar vídeo E eu esfriar a cabeça aí Porra, fica enchendo o saco do cara, mano Porra Seguir essa porra é sozinho Deus e meus fãs, mano Foda-se o resto